Há mais de 40 anos, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, tem estado na linha da frente da promoção da paz e segurança, da cooperação e integração regionais, do desenvolvimento e do crescimento económico. Graças à SADC, mantemos-nos solidários e unidos e cooperamos quando confrontados com desafios. Enquanto comunidade, com mais de 340 milhões de pessoas e com potencial enorme de recursos naturais, temos imensas oportunidades de investimento. Durante os próximos anos, continuaremos a aproveitar os nossos êxitos e a explorar as nossas oportunidades para criar uma região pacífica, inclusiva, competitiva e industrializada, com um rendimento médio a alto, onde todos os cidadãos gozam de bem-estar económico sustentável, de justiça e de liberdade. Por uma região, 16 nações, a trabalhar para um futuro comum.